É um dos artilheiros do time, expediente, e hoje não joga o outro artilheiro, Legui Samon, fica no banco de reservas. O trio da arbitragem vem do Paraguai, a pita Carlos Torres, aí ao centro, com Manuel Bernal e Tiburcio Galto. Como assistente, Zé Roberto White com a gente, pra ficar de olho na arbitragem do Carlos Torres. Os capitães já estão ali com ele pro sorteio de campo e bola. Zé Roberto, na arbitragem Paraguai, esse Carlos Torres, a imagem dele é difícil de esquecer. O estilão, meio Pierluigi Molino, o atleta italiano, da final da Copa de 2002. Como a gente tem hoje o nível de árbitros no Paraguai, Zé Roberto? O Carlos Torres, por exemplo, amigo da Globo Boa Noite, é um bom árbitro, um árbitro habituado, a jogos difíceis. É um árbitro que tá sempre presente na jogada, tranquilo, não é de dar muito papo pro jogador. É um árbitro bom pra essa partida, principalmente em função do jogo difícil que será, sem dúvida nenhuma, para arbitragem. Quer dizer, ele não é de dar espetáculo, mas também é de deixar correr o pontapé. Sempre em cima, sempre colado e tal. A arbitragem do Paraguai melhorou muito. Os reservas do Fluminense, tá aqui o primeiro jogador, é o Roger, um jogador que também tem história, título de Libertadores, como tem o Renato Gaúcho, técnico do time do Fluminense. Zé Ilan, dá tempo ainda de ouvir, por exemplo, o treinador que já foi campeão da Libertadores? Dá sim, Cleber, tô aqui ao lado dele. Renato, você disse antes do time subir, a tua mensagem principal para os jogadores é que é um jogo comum. É pra tentar conter, talvez, um possível nervosismo de alguns? É, passar um pouquinho de experiência pra eles, né? Até porque é um jogo da Libertadores, é um jogo muito importante. Agora, o jogador, ele é responsável por todos os jogos, né? Porque a Libertadores, ele vai fazer um jogo diferente. Mas, é se ele jogar com a confiança que eu faço pra eles, com a personalidade que eles têm, e jogar futebol desse, respeitando o adversário e buscar o resultado. Cleber, antes da bola rolar no Maracanã, mais uma vez, canta o torcedor do Fluminense, que, aliás, tá assim, desde que começou a tomar o seu lugar aqui no estádio do Maracanã. Esse é o clima do Fluminense na Libertadores. O segundo duelo do Tricolor, na Libertadores 2008. O time argentino vai trabalhando bola. Na primeira tentativa ofensiva, é bem o Júnior César. Júnior César joga no meio. Para a gingada do Dodô, tentou a abertura, a bola passou pela marcação, chega no Gabriel, é a primeira chegada do Fluminense, se levanta o torcedor. Thiago para Dodô. Tenta o Washington. Gabriel. Bem fechado o Arsenal, o Fluminense tenta o espaço. Conca dominava, chegou roubando, chegou bem o Calderon. Veio lá do ataque, esse camisa 7 aí. Para depois perder a bola. E o Fluminense ganhou um arremesso lateral. Esperto, o Conca tomou dele. Vai o Gabriel para o arremesso. Abriga tenta o Nara, Júnior César tentou a jogada pela esquerda. O time ataca nos primeiros momentos do jogo, o torcedor vem junto. Júnior. Toca um pouco mais atrás, vai bater para o gol. Não, o Arouca resolveu tocar, jogou no Conca. O Gabriel está aberto pela direita. Conca faz o Gabriel correr porque ele quer o Gabriel, bem aberto mesmo. Perto da linha lateral, de novo o Conca com o Arouca. Encostou o Dodô, devolveu para o Conca. Chega rasgando a defesa, o rebote é de Gabriel. Passa o Igor, bola para ele. Tentou a devolução para o Gabriel. E aí a zaga afasta o arremesso lateral para a equipe do Arsenal. O Arsenal começa o jogo como deveria começar o Fluminense, tomando a iniciativa e mostrando para o Arsenal a intenção ofensiva do time brasileiro. Pressão total do Fluminense, boa troca de passes. Olha, dá esperança a torceder o tricolor, porque o Fluminense começou bem o jogo. Embora de novo o time do Fluminense, o Dodô ficou na cara do gol, bateu para a primeira boa defesa do Conca. Boa do Dodô, reage o torcedor tricolor, o Fluminense aperta, começo do jogo, o Fluminense no ataque, menos de 3 minutos, bate, esquenta e o Conca. No gol forte, jogou muito aberto, vai correr ainda atrás do Dodô. Passou o Júnior César. Caiu! E agora o Jogê Tomas. O Carlos Torres abre para o Paraguai e estava muito perto. Diz que não aconteceu nada. O Júnior tentou o drible para dentro, ficou no chão. Aí vai tentando acalmar o jogo o time argentino, mas não consegue passar da intermediária. Vem mais o Fluminense. Tiago Neves faz a abertura para o Gabriel. Todo o time do Arsenal no campo de rota-guarda. Aí tocou nela o San Martín. Faz a jogada com o Calderon. De novo com o San Martín. A solução para o time do Arsenal é tocar a bola, é segurar um pouco. Olha o lance aí, Wright. Nada. O jogador do Arsenal vai tentar tirar a bola, tira a perna, não toca. O jogador do Fluminense já vem se projetando, caiu, mergulhou. Nada a marcar. Agora vai tentar escapar o time argentino. Vai chegar na cobertura o Thiago para fazer o corte para o Fluminense. Fica com ela, Thiago Silva. Mata no peito, Cristian Dias. Para a jogada ofensiva, Biagiani. É, o time do Arsenal não é um time que se deixe envolver pelo ambiente, ó. Toca a bola, prende. A equipe argentina, na dela, com o Fluminense, não pode dar muito espaço. Se manda agora o Yacuzzi. Tentou fazer a jogada com o Calderon. Volta atrás para o San Martín. Mais uma vez Calderon. Autor de dois dos quatro gols do Arsenal na Libertadores. O time argentino participou daquela fase anterior à fase de grupos. E conseguiu a sua classificação eliminando o Mineiros da Venezuela. Falta cometida em cima do Dodô. Carlos Torres marca a falta e chama o jogador argentino. O número 16 da Argentina, o Mastelian. E primeiro dá uma advertência verbal. Perfeita, porque o Mastelian chega atrasado. Ele não tenta a bola. E quando ele sentiu que seria a possibilidade aqui do adversário, ele não deu uma meia puxada. O Amarila verbalmente o advertiu. Vem de novo o Fluminense, bola com a Arouca. Tentou a Arouca. Olha o Gabriel, botou na frente. Gabriel dividiu. Na dividida ela espirrou. Não sobrou no pé do Gabriel. O Fluminense, Cristian Dias, joga na frente. Pelo jeito de agir no número 8, fica sozinho lá na frente do time do Arsenal. Não dá bobeira não, Igor. Chegou firme, chegou dividindo. Agora estranha. Ficou sobrando ali na frente da área do Fluminense. É a segunda vez que eu vejo o time do Arsenal sair e o Fluminense enfraquecido na defesa, com pouca gente. Tem que ser a atenção também na defesa. O equilíbrio entre a empolgação, o entusiasmo e o cuidado. Olha o conta. Bateu pro gol, bateu pra fora. Mais de 6 minutos, 0 a 0 no Maracanã. O Fluminense e o Arsenal, Libertadores. A primeira Libertadores do Arsenal, então. Naquela fase de pré-grupo, ganhou de 2 a 0 do Mineiros da Venezuela. E depois perdeu por 2 a 1. Se classificou no saldo de gols. Estreou vencendo o Libertadores por 1 a 0. Os três gols naquela primeira fase, marcados. Dois pelo Calderon e um pelo Leguizamon. Leguizamon que fez o gol na vitória contra o Libertadores. E hoje está no banco de reservas. Diga Jorge Guilherme que acompanha a equipe argentina. O Leguizamon que ficou com febre no fim de semana, depois de tomar vacina contra a febre amarela. Por isso foi poupado nesse início, mas deve entrar na partida, Cleber. Explicada, então, a ausência de um dos artilheiros do Arsenal, que se manda pro campo de ataque. Mosqueira. Trabalha lá na direita. O San Martín, o número 5, é o jogador que vai se movimentando. A bola sempre parece passar pelo pé dele. Tentou chegar na velocidade ali o Carreira, não conseguiu. O tiro de meta está marcado para a equipe do Fluminense com o Fernando Henrique. Fernando Henrique joga a bola para o campo de ataque do Fluminense. E o San Martín no corte. Igor ali no meio. Voltou para buscar e fica com ela o Yacuzzi. Passava de novo lá pela direita o Carreira. O time do Fluminense neutraliza a jogada. Tiago Neves. Olhou para o Gabriel. Tocou. Consegue o bom domínio, Gabriel. Pelo lado direito se manda a Conca. É a opção. Um tapa na bola de primeira para o Tiago. Vai embora. Júnior Cesar perde. Tiago bate. Pega firme o goleiro Conca. De outro lado, o Fluminense estava livre, livre, livre. Era uma bela opção de jogada aqui no Fluminense. Olha a chegada do time do Arsenal. Tiago. Deu para perceber mais uma vez que não é um time bobo, um time assustado. É um time inexperiente em termos de libertadores. Evidentemente que é. Está fazendo a sua primeira. Mas traz a campanha na Sul-Americana, o título na Sul-Americana. Que serve como uma preparação, como um laboratório para alimentadores da América. Pedro, eu não conheço o time argentino e bobo. Você conhece algum? Não. Nenhum, é. Nenhum. O último colocado do campeonato argentino. Dá trabalho ao primeiro colocado de qualquer campeonato. Evidente. Claro que é uma expressão, mas não é um time bobo, evidentemente. Aí o Parouca sofrendo a falta cometida pelo camisão número 24, o Yacuzzi. Vem de novo o Fluminense. Conca. Agora sim. Faz a abertura para o Júnior César. De novo. Boa opção lá pela esquerda. Rolou no meio para o Thiago. Chega de trás o Igor, mas fica o próprio Thiago na jogada. É para o Washington. Tentou ajeitar o Washington. Ele pareceu tentar o passe para o Dodô. Volta o Fluminense. Júnior César. Encarar a marcação. Levou para o pé direito. Rola atrás com o Igor. Conca e Thiago Neves. Os dois meios do Fluminense aparecendo para o jogo. Olha o Thiago. Ajeitou. Bateu. Explodiu na marcação. De novo o Thiago. Dividida na bola. Dividida na bola. O torcedor vai reclamar. E pode esperar. Libertadores. Como outras competições internacionais. É muito mais nessa linha aí de arbitragem. Né, Wright? Sem dúvida nenhuma. Você vê que o jogador do Arsenal. Ele vai na bola. Toca. O jogador do Fluminense cai. Interpretou. Ele estava em cima do Carlos Torres. É um detalhe que é importante para você chamar a atenção. Ele não entra em qualquer jogadinha. O jogador está caindo para a marcação. Não é que tem falta. Que é falta. E não é marcada. O jeito de analisar o contato. A trombada, né? É um critério diferente do nosso. Tem o juiz nosso aqui com uma jogada mais forte com o corpo. O juiz marca a falta. Fora do Brasil. Segue o jogo. Luiz Alberto trabalha com o Igor. É o Fluminense de novo. Já com 11 minutos. Mais uma oportunidade para o Júnior César. Essa ele mandou para a área buscando o Washington. Toca de cabeça. Matelhã. Dentro da área. Argentina. Igor. Pega o rebote. Fluminense. E o Fluminense segue no campo de ataque. Praticamente só o Fluminense ataca. São alguns lances perigosos do Arsenal. Para pressionar e tomar cuidado atrás. Thiago no meio do caminho. Sem Martins. Virada de bola não foi boa. Como a recuada do Calderon veio na fogueira. Mas conseguiu trabalhar bem. Com o Yacuzzi e Cristian Dias. O time do Arsenal. Mas a bola bate e volta. E volta para o Thiago. Dodô tentou de primeira. Passou pelo Washington. Esse camisa 4 é o espínola que faz o lançamento. Mais um lançamento. Nos rebotes todos o Fluminense prevalece. Júnior César. O Washington pede. Pertinho ali o Conca. Belo drible. Rolou para o Dodô. Protegeu. Caiu. E o Jus pegou a falta. Antes até da queda. No primeiro lance. Quando ele protegeu. Tomou um toque. O árbitro paraguaio marca nesse lance aí. Né, Rats? Perfeito. O Dodô não consegue se equilibrar. No momento em que ele tenta a bola. É puxado. Derrubado. E o Eduardo marcou essa primeira falta. É porque a outra, pelo critério anterior dele, ele até ia deixar seguida. Dividir o bolo. Exatamente. A imagem foi perfeita. Se ele está em cima colado. Levando a pita na boca. No primeiro lance. Exatamente. E é uma falta perigosa para o Fluminense cobrar no Maracanã. Relógio já vai chegando a 13 minutos. Thiago Neves. Washington. Dodô chegou. Falou. A barreira do time do Arsenal. Vai ser formada quase ali na direção da marca do pênalti. Boa oportunidade. A primeira boa oportunidade na bola parada. Thiago Silva também se lança ali para uma cobrança. O Júnior César está perto. Cinco jogadores do Fluminense perto da bola. Na redondeza. Conca, Washington, Arouca, Júnior César, Thiago Silva. O Washington é especialista dali. É uma falta boa para quem bate de pé direito. Será que é o Washington ou o Thiago? O Washington corrige a barreira ali. Partiu. O Thiago bateu. O Thiago Neves do Fluminense. O Thiago Neves do Fluminense. Boa para o fundo do gol. Bem batida a falta. Thiago Neves, camisa 10. É o primeiro gol do Fluminense na Libertadores 2008. Festa para a galera Tricolor do Maracanã. Bem no cantinho, né? Bem colocado, bem cobrado a falta pelo Thiago. Indepensável. É um bom começo para o Fluminense. Começou também brigando, atacando, soldando. Enfim, teve agora o mérito no prêmio do gol. E a torcida Tricolor canta. 1 a 0. Com menos de 15 minutos, o Fluminense está na frente. Vamos ver a reação agora do Arsenal. Vai saindo com o Yacuzzi. Ganha escampeio, o time argentino. O detalhe para o lado do gol é que um jogador do Arsenal saiu para junto da baliza e arrependeu o fim do outro jogador do Fluminense, se não me engano. O Bruno César, ele corre em direção a esse jogador e tira a atenção do goleiro. 1 a 0 para o Fluminense. Será que vai se mandar agora o Arsenal? Vem para a cobrança do escampeio. Não conseguiu tocar de cabeça o Castelloni. O Fluminense tentou armar o contra-ataque, também não deu certo. Vai começar tudo de novo na zaga. O time argentino do Spínola para o Cristian Dias. Aí se mexe o Yacuzzi para jogar a diga, Zeylan. Há uma certa expectativa também em relação à postura do Fluminense daqui para frente. Porque não foram poucas as vezes que o Renato Gaúcho disse nos últimos dias que 1 a 0 já era goleado. Mas percebe-se claramente nesse instante do jogo como o Saipro ataca o time do Arsenal. Houve a falta agora cometida em cima do Júnior César. Globo, a gente se vê por aqui. Por um outro ângulo a câmera ali colocada pertinho ali na rede do Maracanã. E a vibração do Thiago Neves. A festa até contida do Renato. Uma belíssima cobrança de falta. Fluminense 1 a 0. São Martim no chão. Vai mudar, viu, Cláudio? Não dá pra ele, né? Parece que não, Cláudio. Pelheirano, camisa 6. Meu campo, 26 anos. Ano passado jogava no Racing. Foi contratado e estilando para o Libertadores. Pode vir aí o camisa 6. Enquanto ele é atendido, o torcedor do filme nesse curte o som do seu ambiente que a galera faz aqui no estádio do Maracanã. Bom, daqui a pouco então a alteração. O São Martim que tá machucado. Tem 29 anos de idade. Um dos mais experientes. A bola passava muito por ele. Tá aí mais um pouco da festa tricolor. É um belo reencontro da torcida do Fluminense com a equipe na Libertadores. A Libertadores virou. Vai dos anos 90, quando o São Paulo ganhou dois campeonatos pra cá, né? O Brasil já tinha vencido com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o Grêmio, com o Santos. Mas virou de novo, até pelo interesse financeiro, virou o sonho de toda a equipe. Chegar a Libertadores é um grande prêmio. O Fluminense chega, desde 85 não participava e tá aqui hoje no Maracanã, curtindo aí essa sua volta. Saiu o São Martim e entrou o Pelierano. Eu diria até que a Libertadores é responsável pelo reforço dos clubes do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. O Fluminense, principalmente o Flamengo, se reforçaram pensando principalmente na Libertadores. E o reflexo que está no Campeonato Carioca fica muito bem de público e muito bem tecnicamente também. Muito melhor do Rio de Janeiro. Futebol do Rio, que não participava com duas equipes na Libertadores exatamente desde 85, né? Quando Fluminense e Vasco decidiram o Campeonato Brasileiro, em 84, Fluminense campeão Vasco vice, e os dois participaram da Libertadores de 1985. Inclusive se enfrentaram duas vezes com dois empates naquela Libertadores. Embora o time Argentina tentativa e o passe muito longo feito pelo Biagini, pegou o Fernando Ferreira. O Fluminense fica 57% do tempo de jogo com a bola no pé. Só 43% o time do Arsenal. E agora, depois do gol, adota uma postura mais ofensiva, repito. Vai um pouco mais à frente, abandona o seu campo de defesa. Parece que vai para o ataque. Vamos ver o comportamento do Fluminense. Não pode deixar de agredir a equipe adversária ao Fluminense. Vem com o Thiago. Thiago Neves. A virada do jogo era para o Gabriel. Não chegou no Gabriel, mas o Christian Dias, o Matelian, quebrou o galho do Gabriel. Conca. A bola foi mal passada pelo Conca, mas outra vez o Fluminense recupera. Do Thiago Neves para o Júnior César. Sai da área para jogar, Dodô. Thiago. Washington. Tentou o passe para o Dodô. Botou na frente. Muito na frente. Sai e pega o goleiro comenta. Do Nobu. A gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Outra vez tenta chegar ao campo de ataque. O Arsenal, o Igor no corte. Pega o rebote, o Yakuze. Abertura da esquerda. Se manda, apoia o ataque. Vai chegando o Christian Dias. Cruzamento para a área. Bola fechada. Venenosa. Fernando Henrique acompanhou. Ela não saiu. Está no jogo ainda. Mas estava esperto a joga do Fluminense. Sai jogando com Luiz Alberto. Bota velocidade. Toca para o Conca. O argentino Conca e o impedimento do Washington. O incrível é que o Fluminense tem três jogadores de meio de campo. Com muita habilidade e qualidade de passe. Que são o Arouca, o Conca e o Thiago Neves. Então, o Fluminense consegue tocar muito bem a bola. Apenas estão se esquecendo um pouco do Júnior César do lado esquerdo. Que está com um terreno enorme a sua frente de liberdade. Renato Gaúcho ficou bravo agora com o Gabriel. Deu uma bronca nele. Aparentemente porque ele está insatisfeito com a marcação do jogador no setor defensivo. Aí o Pelierano. Que entrou agora no time do Arsenal. No lugar do machucado San Martín. Lá pela direita o Espínola. Sai para jogar Calveron. Vem de trás de novo o Pelierano. O Washington voltou para ajudar na marcação. Mudou o lado do campo mais povoado. Agora é o lado defensivo do Fluminense. Com um a zero no placar para o time brasileiro. Os argentinos vão. E aí vão. Nesse toque de bola que todo mundo conhece. É eficiente. É competente. Já está ligado o time do Fluminense. Abriu bom espaço lá para o apoio do Espínola. Trouxe por dentro. Luiz Alberto ligado. Fez o corte. E bota para correr o Tiago Neves. No meio Dodô. Mais à esquerda o Washington. Chega também o Marouca. Bola do Tiago Era para o Washington. Foi muito forte. O Fluminense participou da Libertadores em 1971. Naquela oportunidade. Quatro vitórias e duas derrotas. O grupo era Palmeiras. E dois times venezuelanos. O Deportivo Itália e o Deportivo Galícia. Em 85. Quatro empates e duas derrotas. O Fluminense não ganhou. Na Libertadores de 85. Vasco. E dois argentinos. O Argentino Júnior. E o Ferro Carril. Até há algum tempo. A Libertadores era assim. Dois times só de cada país. E nos quatro do grupo. Dois de um país. Dois do outro. Depois é que houve essa mudança. E as equipes ficam mais misturadas. Brasileiros, por exemplo. Raramente se enfrentam. Num mesmo grupo nesta fada. Ano passado até teve, né? Paraná e Flamengo. Conca faz boa abertura na esquerda. Para o Júnior César. Lá vai ele. Olha a liberdade que ele tem. Impressionante. Agora não, né? Tem alguém marcando. Mas antes ele tinha muita liberdade por ali. Ele jogou então no meio com o Conca. Daí para o Arouca. Também o Gabriel fica com algum espaço. Agora encosta o Dias. Mas se movimentando. O Thiago recebeu do Gabriel. Devolveu para o Gabriel. Conseguiu sair para marcar. Outra vez Cristian Dias. Nesse camisa número 24 é o Yakuza. Firme o Thiago Neves. Brigou pela bola. Os dois brigaram. Aí deu um carrinho um pouco mais forte. O Dias. O Fluminense tem o arremesso lateral. Hoje, depois do futebol. As emoções da minissérie brasileira. Queridos amigos. Um pouco mais forte esse carrinho aí do Cristian Dias. Conca viu de novo o Júnior César. Lá vai ele. Espínola encosta. O Júnior parte. Dá uma gingadinha. Não foi para o fundo. Cruzou no peito do adversário. Tem outra chance. Agora sim a bola vai para a área. Dodô. Gol! Dodô! Do Fluminense! Bonito tapa na bola do Dodô! Júnior César, Fluminense 2, Dodô! Na primeira, o gol. Na segunda, Júnior César chega no fundo. Dodô para o fundo do gol. Dodô, camisa 11. Se ele é o artilheiro dos gols bonitos. Dá um tapa bonito na bola e vai cumprimentar o autor do passe. Júnior César, Fluminense 2, Dodô! Zero para o Arsenal. Eu estou falando que o Júnior César tem uma imensa abertura pela frente. Está muito mais vivo do que o Gabriel pelo lado direito. Finalmente ele chegou. Deram a bola satisfatória para ele. Ele chegou ali no fundo desse ligamento maravilhoso que jogou. Júnior César tinha e tem. Vamos esperar, João Beagas continua. Muita liberdade. Belo gol do Fluminense 2 a 0. E o Fluminense no Maracanã. Olha o canto até tendo um lançamento para o Dodô. A bola era boa, a posição era normal. O corte foi feito pelo Spínola. Aí vai jogar o Carrera. Tentou o Calderon, deu de presente para o Gabriel. Igor. Mais uma vez, só para você ver o Thiago Neves. Toca no Gabriel. Vai para a jogada individual. Gingou na frente do Cristian Dias. Conseguiu fazer bem o corte. O defensor argentino. Bom drible no Thiago. Joga no meio. Pegueirano. Aí é subindo no Spínola. Mais uma vez lá na direita. Tentativa de Carrera. Era bom o giro do Biagini. Não foi bom o passe. Está na bola o Dodô. A posição é legal. Saiu do gol. Cuenca. Gumbobu. A gente se vê por aqui. A torcida está desde que chegou fazendo essa festa. Pode ser a ordem inversa, né? O time está correspondendo no campo. A expectativa criada pelo torcedor. Subiu para tocar a Mosqueira. Vai ganhar a titular mais uma jogada ofensiva. A equipe do Arsenal com o Biagini. E a Cuse recebe e vê a passagem do Cristian Dias. Ela passou pelo Luiz Alberto. Bateu no Júnior César. Luiz Alberto recupera. Outra vez tem uma avenida para percorrer ali o Júnior. Tertinho dele o Conca. Chega no meio o Thiago. Thiago Neves tem Gabriel pela direita. O Fluminense vai repetindo a jogada porque os laterais apoiam muito e encontram um bom caminho ali para que percorram. Olha o Marouca. Virou bem. Olha o César. Olha só. Dodô. Com o Conca, com o Júnior. De novo o Conca. Dodô. A bola veio pelo alto. Antecipou-se o Mosqueira. Aí sai jogando o Federano. Yacuzzi. No Biagini. Recua mal a bola. Deu de presente para o Gabriel. Estava impedido o Washington. Já está parado o jogo. Você está acompanhando uma festa bonita da torcida do Fluminense. Chegou em encontro com o pó de arroz. Aí o impedimento do Washington. E o torcedor está ligado no futebol da Globo. Está navegando pela internet. Quando vê essa imagem. Diz. O pó de arroz tem cheiro de paz, beleza e de nostalgia dos bons tempos do Maracanã. O Marco Alexandre de Nova Iguaçu. Que agora ainda curte a defesa do Fernando Henrique. O pó de arroz esteve proibido, né? Durante muito tempo pela justiça. E torcedores advogados do Fluminense. Ou advogados torcedores do Fluminense. Conseguiram liberar a utilização do pó de arroz. Show do intervalo. Tem a história do pó de arroz. Você vai saber direitinho quais os personagens. Como começou a história do pó de arroz. O pó de arroz. E a torcida. Que cantou pra João de Deus em 1980, né? Quando o Papa João Paulo II teve no Brasil. São duas marcas registradíssimas da torcida do Fluminense. E sabe como chegou essa quantidade de pó de arroz ao Maracanã? O show do intervalo conta pra você. O Fluminense não fez uma falta em 30 minutos. O Libertar fez seis. Que beleza do jogo, né? É, o time do Arsenal é um time fossegado também. Arsenal também é um time tranquilo, né? Joga, deixa jogar, marca filho, mas sem nenhuma violência. O Fluminense, nenhuma. Nenhuma falta? Nenhuma falta. E tá marcando, né? Não tá dando muito espaço, não. Olha o Washington. Tenta o contra-ataque. Bota na frente o Washington. Vai embora o Washington. Limpou o Washington. Rolou pro Conca. Bateu. Espalma Cuenca. Linda arrancada do Washington. E o tapa. Vendado pelo Conca. Defendeu o Cuenca. Parece dupla, musical, né? Conca e Cuenca. Vai pra cobrança do Scampenho. O time do Fluminense. O Washington fica esperando. A cobrança vai ser do argentino Conca. Tirou o Mosqueira dentro da zaga. Brigou por ela o Gabriel. Ganhou. Recoloca o Fluminense no ataque. Vai arriscar Júnior César. Pega o rebote Thiago. Antes dele, tava ali o Cristian Dias pra tirar. Agora busca o contra-ataque com Calderon. Rolou no Biagini. Atrás dele, o Arouca. Defesa do Fluminense já se recompõe. Bola atrás pro Iacuzzi. No meio, Castelloni. Apoia o ataque. Espínola. Errou o Arouca. Sobra a bola no Biagini. Tira bem Luiz Alberto. O rebote é outra vez pro time da Argentina. Repare como o Arsenal sai com bastante gente pro campo de ataque. E não pode ser diferente. Tá perdendo o jogo por 2 a 0. Não é um time pra você considerar que o placar já esteja definido. Não chutou muito a gol ainda. Cristian Dias. Pra não dizer só que não chutou muito a gol. Não chutou nada a gol. Foi falta agora do Cristian Dias. Esse pega um pouco mais pesado. Toma cartão amarelo do Carlos Teus. Ele deu um carrinho forte agora há pouco. Agora deixou o braço. Agora deixou o braço. Desnecessariamente. Você vê que vai no corpo do Gabriel. Intentionalmente. Guarda como viu a qual já saiu de lá correndo. Puxando o cartão pra brincar. Perfeito. Primeiro cartão do jogo para Cristian Dias. O número 18. O Fluminense chutou 6 vezes a gol. E o Arsenal não finalizou ainda. O toque é bom, né, Noronha? A conclusão ainda não brilhou pro time argentino. Melhor pro Fluminense. Mas o toque do Fluminense também é muito bom. Eu já falei pra você. É, o Conca, Arouca, Thiago Neves. Eles tocam muito bem a bola. Então o Fluminense tem um belo toque de bola. Então também dois bons laterais. Então usando os laterais. Tocando a bola, como está fazendo. Olha aí. O Fluminense merece, com sobra, o 2x0 até agora. Aí o Gabriel de novo pela direita tentando a jogada. Em cima dele, o Iacuzzi, camisa número 24. Chegou também o Pelierano. Agora o Pelierano chegou. Mais forte e comete a falta. Isso com quase 34 minutos. Do primeiro tempo no Maracanã. O árbitro de lado para o lado, como o árbitro se posicionando, o futebol na velha, em cima da velha, sempre. O jogo ajuda e o juiz, quando é só crítico, está crítico. Está indo bem, está indo bem. A gente não complica. Vai para a cobrança de falta o time do Fluminense, Conca na bola. São quatro jogadores do Fluminense se movimentando dentro da área do Arsenal. Ele preferiu rolar atrás para o Thiago, que bate forte. E ela passa com perigo à direita do gol. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, saia do aperto. Grandiário automático Itaú. Renato Gaúcho disputou a Libertadores em 1983 como jogador do Grêmio. O Grêmio foi campeão da Libertadores. Depois foi campeão mundial. Então tem experiência de Libertadores. O Renato, principalmente como jogador, né? Depois, em 87, o Flamengo foi campeão brasileiro. O Renato estava no Flamengo. Em 83, não só disputou, como foi muito importante para a conquista do Grêmio. Fluminense ataca com o Júnior César. Vai para cima do Espínola. Fica também ali na cobertura o Carreira. Espínola. Apertou. O Júnior César trouxe bem para o meio. Conca tentou e não conseguiu agora a jogada. Então o Cuenca tem que trabalhar com o pé. O goleiro da equipe da Argentina do Arsenal. Kleber, o Renato Gaúcho como jogador tem experiência em quatro Libertadores. Pelo Grêmio, 82, 83 e 84. E pelo Flamengo, embora tenha sido campeão brasileiro em 87, ele não disputou em 88. E disputou Libertadores com o Flamengo em 93. Quando ele voltou para o time do Flamengo. Exatamente. A grande experiência foi como jogador do Grêmio. Ainda um jovem Renato Gaúcho começando a sua carreira. O corte feito pelo Fluminense. Pela o toque de calcanhado. Tiago Neves tocou para o Dodô. Jogou no Washington. Conca tentou e ficou fechado. Tiago chegou para ajudar. De trás o Arouca. De toque, de toque, tudo bem chegando, né? Tocou, 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 até o arremate. Por falar em experiência em Libertadores, o jogador recordista brasileiro em participações na Libertadores está aqui no banco de reserva do Fluminense. É o Roger, que já fez 58 jogos, sem contar o de hoje. E essa é a sétima Libertadores dele como jogador. O Juiz dá um cartão amarelo para o Coen, para o goleiro. É cera ou bronca? Porque está fazendo cera por causa de quê, o Coen? Está perdendo o jogo 2x0. Tem que botar a bola muito mais rápido no campo. E eu acredito que em função dessa demora que ele teve para cobrar o time de volta. O Coen, que esteve cotado para vir ao Botafogo, só que o Arsenal não liberou. O goleiro de 31 anos, pela altura da ficha do Arsenal, ele tem 1,83. Quer dizer, não é um goleiro dos mais altos para os padrões atuais. Ele estava no time campeão da Copa Sul-Americana no ano passado. O torcedor tem colorado, não para. Como exige mesmo esse clima de Libertadores. O jogo em casa é importantíssimo. E aquela conta simples de ganhar em casa, pelo menos ganhar em casa, você garante praticamente a classificação para a próxima fase. São quatro times no grupo, passam os dois primeiros. Com essa vitória, o Fluminense está se igualando aos equatorianos da LDU na primeira posição. Se igualando em tudo, em todos os números, inclusive no saldo de gols, mas com uma pequena vantagem de já ter feito um jogo fora de casa, contra a própria LDU, que jogou os dois jogos em casa. 0x0, LDU e Fluminense em pit. LDU ontem 2x0 no Libertar e o Fluminense está fazendo 2x0. Agora, na sequência, a LDU vai a Argentina pregar o Arsenal e o Fluminense vai a Assunção pegar o Libertar. Fernando Henrique até que mostrou algum estilo para levantar a bola. Vai chutar para frente o Renato aqui no banco. Quando ela chegou para ele, foi melhor. No domínio. Arremesso do Cristian Dias. Tentou o Calderon. Tira mais uma o Luiz Alberto. O Fluminense toca a bola com qualidade quando precisa e joga a sério, chuta para longe quando necessário. De novo o Calderon. Calderon tem 37 anos de idade. Dos mais experientes, o atacante Calderon. Esse número 7 aí, já jogou pelo Estudiantes, pelo Independiente. Atuou na Itália, no Napoli. Cruzamento para a área, para ele. Dominou. Ajeitou para quem vinha de trás, era o Yacuzzi. A defesa do Fluminense conseguiu fazer o desvio. Escanteio para o Arsenal. Vai para o campo de ataque, o Arsenal. O relógio vai chegando aos 40 do primeiro tempo. É o próprio Yacuzzi, o camisa número 24, que vai para a cobrança do escanteio. Tirou o Washington. Pega o rebote, Conca. Rola para o Arouca. O Dodô é opção. O Gabriel chega pela direita. O Arouca vai embora, vai levando. Tocou no Dodô. Olha o contra-ataque do Fluminense. Dodô segurou. Rolou atrás. Conca bateu e Cuen carrega. Objetivo o contra-ataque do Fluminense. E sai agora o zagueiro Mosqueira para o time do Arsenal. Tentou o passe. E a coisa do Fernando Henrique deixou o gol e pegou. Fernando Henrique jogou muito, né? Em quinto. Contra a LDU. Aliás, até sempre o presidente Henrique ganhasse um pouco mais de confiança do torcedor do Fluminense. Volta o time do Arsenal para o ataque. Yacuzzi cruza a bola desviada no Thiago Silva. Mais um escampenho para a equipe argentina. Já, já no show do intervalo, você vai ter toda a história do pó de arroz. Como surgiu essa identificação da torcida do Fluminense com o pó de arroz. E vai ver como ele chegou hoje aqui ao Maracanã. Entre outros destaques do show do intervalo daqui a pouquinho. E a piscina também foi descanteio. Mais uma vez a defesa do Fluminense prevalece. E agora com o Thiago Silva. Essa foi forte demais para o Calderon. Globo, a gente se vê por aqui. Brama, ser Brameiro é acreditar na vitória. Adiantou a sua equipe o Arsenal. E dificulta a saída de bola do Fluminense. Passe do Castelhione. No meio Yacuzzi. Foi falta em cima do Calderon. Luiz Alberto ficou mostrando a bola ali. E a primeira impressão foi de que ele derrubou o Calderon. É, foi falta. E aos 42 minutos do primeiro tempo, o Fluminense fez a primeira falta. Espetáculo. Exatamente. E foi o Luiz Alberto. O Igor tinha atropelado o primeiro, mas a falta marcada foi a do Luiz Alberto. E efetivamente ela caiu. Mas é realmente, parabenizar uma equipe que não consegue jogar sem fazer falta. E o adversário também jogando 10 faltas, um jogo mais lindo. É um número espetacular. É um número espetacular. 11 faltas com 43 minutos quase de jogo. E a primeira do Fluminense sai agora. Sem dar lá muito espaço, sem permitir que o Arsenal passeasse no gramado. Então não dá pra marcar sem fazer tanta falta. O Espínola, número 4, é um dos colocados ali pra cobrança. O Matelian também fez um gol no fim de semana contra o Banfield na vitória do Arsenal por 3 a 1. É o canhotinho ali, né? Matelian. Ou Espínola. O Arouca tá um pouco à frente ali, parece. Partiu Matelian. Pega Fernando Henrique. Espalma o goleiro do Fluminense. Aí a cobrança do camisa número 16. Zagueiro, canhoto, Matelian. Bateu bem. Fernando Henrique foi buscar. Não foi lá muito no canto, mas... Deu um trabalho pro Fernando Henrique na primeira finalização. Foi a primeira falta do Fluminense. A primeira finalização do Arsenal. Entra a segunda. Júlio César não deixa. E vem aqui pro... Pra praia do Gabriel. Segurou, toca no... Tonka. O time do Arsenal voltou ligeiro pra defesa. Já tá com todo mundo atrás. Dodô. Primeiro gol do Fluminense, marcado pelo Thiago Neves de falta. O segundo pelo Dodô. Que recebe essa bola, tentou a tabela com o Washington. Washington. Protegeu o juiz, considerou normal. Um minuto. Vem de novo o Fluminense. Conca e Gabriel. Aí toca o time do Fluminense. 30 segundos pro tempo regulamentar. Vai até 46 o primeiro tempo. Parouca e Dodô. Proteseu bem o Dodô. Faz fila, Dodô. Olha a sobra pro Gabriel. Olha o terceiro gol do Fluminense. E o gol do Fluminense. E o gol do Fluminense. Dodô. E o gol do Feito, um troféu. Depois do terceiro gol foi meio do Dodô. O centroavante que usou bem o tempo, usou a habilidade e não foi Fominha. Passe pro Gabriel. Toque sutil. Pro fundo do gol. Gabriel Camisa 2. Belo gol. Aos 45. O Fluminense amplia. Fluminense 3. Arsenal 0. Mas é boa jogada. Do Dodô. O gol só poderia acabar com uma sutileza mesmo. Um toque sutil de classe categoria. Complementando a classe categoria do Dodô na jogada daquele gol. Começava a se soltar um pouquinho o time do Arsenal. O Fluminense. Dá essa resposta com o terceiro gol. Fim de primeiro tempo no Maracanã. Thiago Neves de falta. Dodô. Gabriel. Fluminense 3. Arsenal 0. O show do intervalo começa com o José Ilan e com o Jorge Guilherme. Estou aqui ao lado do Gabriel que acabou de fazer o terceiro, um golaço. Foi um primeiro tempo quase perfeito do time que fez só uma falta em 45 minutos. Eu acho que foi. Impondo o ritmo. Buscando o gol o tempo inteiro. Essa é a nossa identidade. Assim que a gente quer. Assim que a gente vai jogar sempre. Foi um toque de muita classe. Mas enfim. Não foi de desprezo porque... Você acha que o Dodô foi bem no jogo, José Ilan? Pois é. Vou perguntar para ele próprio que está aqui do meu lado. Vai ver os lances principais dele no jogo. Você foi bem no primeiro tempo e comenta aí o que você fez de melhor nesse primeiro tempo. Acho que o time quando está bem, com certeza as individualidades aparecem. Tive a oportunidade de fazer um grande primeiro tempo junto com a equipe. Agora é procurar continuar, jogando com a mesma intensidade e fazendo lances assim para a gente tentar aumentar o placar. Você ficou conhecido como artilheiro dos gols bonitos. Até quando o gol não é seu. Como vai ser o caso do segundo gol que a gente vai ver agora e que você serviu ao Gabriel, né? Ele não toca para mim. Eu sempre fui obrigado a tocar para ele. Para ele fazer o gol, né? Mas o Gabriel se apresentou bem. Eu fiz a jogada e ele apareceu. Acho que tem que dar bola para quem está melhor colocado. Eu já estava perdendo equilíbrio ali. Acho que valeu. Valeu pelo grupo. Acho que está bom, sim. Você se considera agora firme agora no time? Agora que voltou ao time titular do Fluminense? Agora depois dessas primeiras jogadas no primeiro tempo? Eu acho que independente das jogadas. Eu acho que todo mundo me conhece. Eu sou um jogador já de 33 anos e não tenho que provar mais nada para ninguém. É claro que eu tenho que ajudar o Fluminense. Aí o Dodô, um dos destaques tricolores no primeiro tempo. Kleber. Zaylan conversando com o Dodô, mostrando para a instituições. Bola em jogo para você, ligado na Globo, com a saída da equipe brasileira. Aí o Luiz Alberto recebendo, capitão da equipe do Fluminense. Foi para cima e tomou a bola o time do Arsenal, com o Castellione. Aqui na direita, Carreira. Trabalhando com o Espínola. Castellione outra vez. Calderon. Castellione olha lá para a esquerda. Quem se manda é o Matelian, o zagueiro. Jogada de fundo. Cruzamento perigoso. Tirou. O Luiz Alberto. O Fluminense voltou sem nenhuma alteração para esse segundo tempo. O Arsenal fez uma na primeira etapa. O San Martín saiu machucado e entrou o Pelherano, número 6. E também ficou nisso o técnico Gustavo Alfaro. Aí o Pelherano, trabalhando com o Castellione. Se movimentou o Yacuzzi. É ele quem trabalha essa bola. Estava louco para que o juiz marcasse uma falta em cima dele. O Calderon. O juiz apitou. Contra ele. Contra ele. Ele prendeu o braço do zagueiro do Fluminense. E puxou e jogou o corpo ao chão. Com isso, em cima, de lado. E vendo a jogada sem ninguém à frente, marcou corretamente. Como dizia o amigo meu, malandro demais se atrapalha. É, mas a tentativa dele foi digna de Oscar. Porque ele agarra o braço e já se joga. Sabe quem fazia isso muito bom? Pelé. Pelé. Pelé não era brincadeira. Ele corria junto, botava o braço do outro embaixo, prendia e corria na frente. O outro não tinha como estapar. Agora, uma falta mais dura. Esse jogador número 18. É desleal. O Christian Dias parece muito longe do estilo do time, né? Ele subiu com o joelho nas costas do Washington. Não intencionou, não. Já tem café amarelo. Ele já deu um carrinho forte, meteu a mão no rosto do adversário. E agora faz isso com o joelho. É o único que está destoando aí. O Thiago Neves toca para o Dodô. O Conca toca para o Dodô. Agora sim o Thiago Neves. Bata no peito. A bola acabou batendo no Carreira. Dividiu essa bola o Carreira com o Conca. Subiu o Igor. Volta a equipe do Arsenal com o Peneirano. Protege o Carreira. Tenta levar por dentro. Atrás dele o Arouca. Chega de trás, Dias. Faz um bom passe lá para dentro da área. Tentou se mexer lá o Biagini. Cruzamento perigoso do Jacuzzi. Mas acabou batendo forte demais. Vai sair para o jogo o time do Fluminense com o Júnior César. Aí o Thiago Neves. Jogando outra vez com o Júnior. Foi por baixo e fez a falta. E levou o cartão amarelo peneirando. O interessante é que, independentemente do número de faltas, como tem que ser, o Carlos Torres não tolera essas faltas mais violentas. O Carlos Torres é dando um exemplo, né? O comportamento de um ato com coerência. Jogaram as semelhantes, como das duas que aconteceu. O do Cristiano Dias também. Nessa situação. O cartão amarelo foi bem aplicado. A pena, porque o jogo está bom, está lindo. Pelheirano, cabeça número 6 do Arsenal, segundo cartão do jogo. Aí o Fluminense com o Conta. Ah, o Quenca, o goleiro, tomou um cartão também, né? Fez uma ceira ali, tomou um cartão também. Foi o Cristiano Dias. Agora o peneirando e o Quenca tinha levado um cartão amarelo no primeiro tempo. Semal, a bola mateiã, deu de presente para o Fluminense. O Washington arriscou. E o goleiro, o Quenca, manda para escanteio. O Washington, que é que a torcida volte a sentir o ambiente entrar no clima, criar toda essa festa, título. Vai para o começo de escanteio, o Fluminense, com o Thiago Neves lá pela ponta direita. Subiu o Washington. Melhor que Mosqueira para afastar. Só que o Fluminense recupera. De novo com o Thiago Neves. Dodô vai bater de primeira. Que ganha! Gol! Gol! Ação! Gol! Ação! Gol! Gol! Do Fluminense! Parabéns a gente que quem gosta de fazer o gol bonito, não perde a chance. E golaço de Dodô! E golaço de Dodô! Lindo gol de Dodô! Totaliza hoje! Pega de primeira de sem pulo, um golaço de Dodô, 4 a 0 para o Fluminense. Essa foi o gol bonito profundo do gol do Fluminense. Olha, se eu fosse o torcedor do Fluminense, ia para casa, abrir uma cerveja e comemorar, porque que gol, que belo gol e que exibe o seu do Dodô, hein? Um gol maravilhoso do Dodô, pelo grau de dificuldade de pegar a bola, um passe longo, como pegou a bola e jogou no ângulo quase do goleiro, lindo gol, pintura de gol de Dodô. Com 90% dos caras, a bola vai parar lá em cima. Não serve para o Maracanã. O Clube B tem muita intimidade com a bola. Bola difícil de pegar, não estava perto do gol, estava na entrada da área. Grau de dificuldade para ganhar nota alta mesmo da jogada. Lindo gol do Dodô. E até semana passada, o ataque, titulares absolutos eram Leandro Amaral e Washington. O Fluminense perdeu temporariamente, pelo menos por enquanto, Leandro Amaral para o Vasco. Departamento Jurídico tenta recuperar o jogador para o clube, mas se ele voltar, o técnico Renato Gaúcho vai com certeza ganhar uma dor de cabeça para decidir agora se o Dodô vai mesmo sair do time. O Trevor, eu acho até, perdão, deve-se pegar essa imagem do Dodô para ver o movimento do corpo que ele faz, como é que ele se inclina para um lado, fica parecendo desequilibrado, e menos desequilibrado bate na bola, olha aí. Quando o Washington recebeu o professor Quinto, chega bem para a marcação o Mosqueira, o zagueiro central da equipe do Arsenal. O Dodô sempre teve muito talento, muita habilidade, muita capacidade de fazer as jogadas que parecem difíceis e sofisticadas, ele consegue fazer com simplicidade. O que pegou na vida do Dodô foi a sequência, foi o que ele encontrou muito no Botafogo e agora está conseguindo no Fluminense se consistar. Ele conquistou por uma contingência e vai no campo fazendo o que mereceu. Enquanto isso, o torcedor do Fluminense com um gol bonito, com goleada, gol pôr de arroz, o torcedor do Fluminense canta. E o time nacional vai tentando, o Fluminense eterno amor, essa aí, essa é a letra do canto tricolor. E o time consegue recuperar a posse de bola com o Júnior César, também fazendo boa partida, joga a bola no meio, o Thiago Neves. Vai buscar o Dodô. A roca tem o Conca pertinho. Júnior César está aberto, o Conca prefere partir no lance individual, tentou a jogada, deu certo, o Washington Conca muito forte, agora sai o jogador do fã que pega. Com nove minutos, Globo, a gente se vê por aqui. Vigo, comprovando, qualidade não custa mais caro. É o Fluminense 30 vezes campeão carioca, o time que mais vezes conquistou o título carioca. De volta a Libertadores, o Fluminense não tem um título internacional, um título sul-americano, são oito participações de competições sul-americanas, sem ter conseguido chegar a uma decisão. Essa é a terceira Libertadores, foram três, a Chromeball, um torneio que já não existe mais e três vezes a sul-americana que é disputada no segundo semestre do ano. Há com fome de título internacional a torcida e o time. Cristian Dias tenta chegar, vem para a marcação e vem bem o Arouca. Gabriel recebe. Um do Thiago Neves, dois do Dodô, um do Gabriel, quatro a zero o Fluminense. Torcida já grita, olha. Mosqueira sai jogando na zaga para a equipe do Arsenal. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções da minissérie brasileira, queridos amigos. E logo depois, as notícias do Jornal da Globo. Essa é a bola do Yagiri, marcado pelo Thiago Silva. Volta lá na zaga com o Matelian. Encosta para receber Castelloni. Vai para o apoio o Espínola. O Fluminense não perde o ritmo, continua acompanhando a marcação, a movimentação do Arsenal. Não dá espaço. E tem uma história no futebol. Só ver se é jogada. Vamos ver se o Cristian Dias consegue fazer o lance. Tocou a bola, mas não recebeu de volta do Biagini. Tem uma história no futebol, né, Noronha? O Arsenal, por exemplo, começou o jogo dando uma impressão. O Fluminense, por seus méritos, e talvez até por uma fraqueza do Arsenal, o Fluminense terminou o jogo. Mas é o seguinte, você pega um time fraco, faz 4x0, garante a liderança no grupo com saldo de gol, e mostra a você força para ir jogar lá e ser respeitado, né, Noronha? O problema é do adversário e da força dele. É como quando você enche o pulmão de ar e enfrenta a onda. Dá um bergunte. Você sabe que vai sair bem, vai nadar, vai flutuar. O Fluminense sabe disso. A exibição de hoje, olha, foi a melhor do Fluminense, pelo menos nesse ano até agora. Uma das melhores desde o ano passado. E o time do Arsenal tenta ainda o seu gol, tenta diminuir essa vantagem. Vai tocando o Castellano no meio. Arriscou! Ela passou por iguosa essa bola. Fernando Henrique saltou e ela foi embora. Na sequência da Libertadores da América, o Fluminense vai, a Assunção pegar o Libertar e depois o caminho do segundo turno. O Libertar no Rio, o Arsenal na Argentina e, por fim, LDU também no Rio de Janeiro. Tá aqui de bola do Arouca e a arrancada do Gabriel. Foi atrás dele na marcação o Pelherano. Matelhan. Joga no meio. Ficou o camisa número 13, Castelloni. De novo aí, ó, praticamente com todas as bolas do Arsenal passando pelo pé dele. O Washington apertou. O goleiro cuenta, bate pra frente. Vai pegar por ela o Biagini com o Igor. Voltou no Calderon. Boa presença do Thiago Silva. Onde o Calderon tentava o passe pro Biagini. Se manda o Fluminense pela esquerda com o Júnior Cesar. Passa o Conca. Júnior prefere o cruzamento. Não rolou ainda, não pintou ainda. Gol do artilheiro Washington. Que é o artilheiro do Fluminense na temporada. Ele fez oito gols no ano. O Thiago Neves chegou a sete hoje. E o artilheiro ainda não marcou. Será que tem gol do Washington ainda? Carreira. Taca a bola no meio. Calderon. Rolou atrás. Bateu firme o Pelirama. A bola explodiu um Luiz Alberto. Castelloni joga lá na direita. Da defesa do Fluminense esquerda do ataque do Arsenal. E a Cuse. Christian Dias toca o time do Arsenal. Não consegue passar pela zaga do Fluminense. Olha o Thiago Neves ajudando na marcação. O Gabriel dando o combate. E a posse de bola é recuperada. Vai mudar, Cleber. Daqui a pouco vem um dos artilheiros do time do Arsenal. Vamos só ver o Fluminense aqui, Jorge. Com o Conca e o Dodô. O Washington tá esperando lá na área. O Dodô tocou atrás pra Júnior César. Aí com liberdade, o Thiago. Não é uma marcação das mais fortes afeita pelo time do Arsenal. Bom é o artilheiro que vem aí, Jorge Guilherme. Exatamente, o Legui Samon. Ele vai ver como o Legui, camisa 9. Vai entrar no lugar do Biagini com a 8. E também o Gomes, camisa 10. Entrando no lugar do 23 carreira. As duas últimas substituições do Arsenal. E o Fluminense no campo de defesa vai tocando a bola. O São Paulo jogando contra o Aldax no Morumbi, acaba de tomar o primeiro gol. Villalueva faz o primeiro gol do Aldax italiano. A equipe chilena que enfrenta o São Paulo no Morumbi e faz 1 a 0. Nesse resultado, o São Paulo tá ficando na lanterna do grupo. Houve a falta cometida pelo Espínola no Júnior César. E aí as duas alterações serão feitas. Aí o número 9, Legui Samon. Dos 4 gols que o Arsenal fez na Libertadores. 3 lá na fase anterior, a fase de grupos. E um na estreia contra o Libertadores. Dois foram do Calderon, que tá em campo. E outros dois, desses que acaba de entrar. O Legui Samon, número 9. E a outra alteração. Número 10, Gomes. No lugar do 23 carreira. E o Fluminense tem uma falta pra cobrar. O Gomes que entrou já vai lá pra... Ficar na barreira da equipe. Nem barreira, só um jogador ali. Protejendo o campo direito do gol do Quenta. O Conca bate a falta pro time do Fluminense. Lavaiela pra marcar do pênalti. Tirou o Martelian. Olha o Gomes. Novinho no jogo. Mas mais ambientado estava o Gabriel. Fez o corte e toca a bola no Conca. Ele e o Dodô. Mais uma falta. A falta cometida agora. Em cima do Conca. Ele obvia o campo pela vantagem. Ela não se concretizou. A falta nesse momento. Vamos dizer, o meu filho ia roubado. Como ela não se concretizou, ele voltou. E marcou no local que aconteceu. Vamos ver a cobrança de falta. Depois o White disse se pela experiência toda que ele tem. Conta-se na direita dois, já. Três. Finais do Libertadores. Se você sente que esse time do Arsenal tem algum jeito de apelar. Eu acho que a cobrança da falta aqui. Depois você disse se esse time tem jeito de apelar de alguma maneira. Nesse jogo que já chega quase a 19 minutos. Júnior César rolou. Conca. Joga pra dentro da área. Subiu o Luiz Alberto. O Juiz está dando falta. Do Luiz Alberto. Então a reposição é pra equipe argentina. O detalhe é o seguinte, Pedro. Eu acredito que se esse time depender de um resultado. Num penúltimo ou último jogo. É um timezinho que vai chegar junto. Vai apelar. Principalmente o Christian Dias. Que é um jogador difícil. Um jogador que é desleal. Ele perde. Ele bate. Hoje? Agora? Hoje não. Não está com ambiente pra isso. 4 a 0. O jogo praticamente definido. Não tem os aí 20 minutos praticamente. E eu acho que não tem. Hoje não tem risco não. Principalmente pelo fato do hábito ser um hábito de presença. De personalidade. Um hábito forte. Não dá muito papo. Marca aquilo que já é. Melhor assim. Aí fica tudo só pra festa. Pra bom clima, né? Pra boa exibição. Pra gol bonito. Pra torcida. Festejando. Nas arquibancadas do Maracanã. E o Fluminense ataca outra vez. Com o Júnior César. Tocou. Tentou a tabela com o Contra. O Mosqueira foi bem na marcação. O Mosqueira é colombiano. E bom zagueiro. Gomes. Pelo menos. Nas jogadas que ele. Bom zagueiro. O último apanho de 4 a 0. Vem pode passar. Como assim? Nas jogadas que ele foi lá e disputou. Até que conseguiu. Alguma vantagem. Foi falta em cima do Gomes agora. Segunda falta do Fluminense. Mais, né? Mais. No Fluminense tem um... Assim, nos chutamos em cima das seis faltas. Mas é fácil. Boa ordenação passa. Vai para a cobrança de falta. O time do Aldax. Fica o time. O time do Arsenal. Foi a quinta falta dos Fluminense. Daqui a pouco tem o gol do Aldax. Para a gente acompanhar. A falta para o time do Arsenal. Preferiu o cruzamento para a área. Subiu o Luiz Alberto. Ajudando a defesa. O Washington tira. Vai atrás Cícero no Fluminense. Daqui a pouco a primeira substituição do Renato Gaúcho do Fluminense. Olha aí o artilheiro. Olha aí o artilheiro. Legu e Samon. Esse é o Gomes. Passou por trás da defesa, mas em posição normal. Legu e Samon. Ganha escantenho. A bola bateu no Luiz Alberto. É o próprio Legu e Samon que faz a cobrança. Mas jogou curta. Jogou curta não. Jogou rasteira a bola para o bico da área. O Júnior César ganhou o arremesso. Vamos ver o gol marcado por Villanueva. O gol do Aldax italiano. O time chileno que está enfrentando o São Paulo no Morumbi. E no segundo tempo conseguiu fazer o gol. Está aí o Villanueva. Tendo firme na bola no canto direito do Rogério. Teve espaço, progrediu e fez. Olha o São Paulo aí com problemas, hein? 1 para o Aldax. 0 para o São Paulo no Morumbi. Gol, Igor! O time do Washington com o Pelirano. Passa a bola pelo Cristian Dias. E a galera do Fluminense vai ao ataque do Arsenal. Já estou chegando ao fundo o Yacuzzi. Foi travado pelo Gabriel. Mais um escanteio para a equipe argentina. Vai sair o Thiago Neves daqui a pouco para a entrada do Cícero 17. Vai poupar o jogador, né? É. Está resolvido o jogo. Thiago Neves que conseguiu fazer esse desvio. E a bola voltou. Agora o Ju está dando o impedimento. O Bandeira marcou o impedimento do Calderon. Ele voltava da posição de impedimento. E além de tudo, ele vai dar jogo para o Cícero, né? Na Libertadores. Marcou bem esse impedimento, mano? Ele marcou a mão do jogador. Cortando a trajetória da bola. Ele realizou o melhor. Mão? Mão, é. Nesse momento, levantou e apontou. E... O bola não bateu na cabeça? Não. Não na mão. E o número 9? É. O equipe cortou com a mão. E aí o assistente estava lá posicionado mais aleatoriamente para a jogada. Marcou, sinalizou que ele bateu na mão. Sai, Thiago Neves, recebido com carinho pelo Renato Gaúcho. Pela cara do Renato, ele já fez alguma graça ali. Sabe, eu quero senhora. Depois do jogo, você pode... Pode ficar à vontade depois do jogo. Hoje você merece. 4 a 0. Vai trabalhando... O time do Arsenal. O Gomes recebeu. O Luiz pegou a falta em cima dele. Falta do Júnior César. Lost. Hoje. Depois do Jornal da Globo. Assim que terminar o futebol, você acompanha mais um capítulo de Queridos Amigos. Aí o Jornal da Globo. E depois Lost. Na sequência da programação da Globo. Bateu rápido a falta do time do Fluminense. Quenta tocou para o Júnior César. Ele encara a marcação. E se sai muito bem. Driblou bem o Espínola. Tocou a bola para o Dodô. Tem que correr para chegar nessa o Dodô. Chegou, protegeu. Em cima dele, Mosqueira. Toca de novo no Júnior. Aí o Conca tocou meio na fogueira para o Arouca. Deu certo ainda. Cícero. 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 O Fluminense não demonstra, pelo menos, muita fibra. Corre atrás, vai. Jogadores não desistam. E o Fluminense vai tocando. Nesse ritmo aí que o torcedor marca no Maracanã. Arouca, Cícero e Arouca. É, agora o Fluminense toca. É o time do Arouca realmente não é um time daquela marcação que não dá espaço, que não deixa respirar. É o time que mais cerca do que o Maracanã. é o Fluminense... Não é o Fluminense. Eu lembro de já nessa altura 4 a 0. O time baixa a cabeça. Olha o Dudu. Com o Conca. Disparou o Júnior Sázer para a esquerda. Conca viu, tocou para ele. O Júnior vai para o cruzamento. O Mosqueira consegue afastar Pega o rebote do Aroca O Igor trabalhou praticamente como um terceiro zagueiro Agora que ele sai para jogar no meio do campo Recebe o combate do Calderon E toca atrás Por Thiago É a função do Igor mesmo Terceiro zagueiro que estava mais à frente Bom, acabou a bola para o Washington Dodô O Washington Na cara do gol Gol O Washington Do Fluminense Uma goleada Sem a marca do artinheiro O Washington não deixou barato Fez tabela com o Dodô De pé esquerdo na saída do goleiro Para o fundo do gol Enquanto o Fluminense Houve falta Houve falta do ataque do Arsenal O Legu Samon É muito cara de pau Mas a imagem está linda Perfeita Mas a imagem está linda Perfeita Perfeita De libertadores Perfeita E ganhou o jogo e ganhou a Libertadores em 95 Vamos ter se derrubar E aí Perfeita É isso aí É isso aí É isso aí E aí Estamos passando O que faz bem O que faz bem O que faz bem Com a liberação E ela fica com o Gabriel E aí Boa jogada com o Cícero Aí o Dodô Com 5 a 0 Também não precisava Enfrentar esse carrinho Lançamento feito para o Calderon. Gomes. Mais uma vez o Calderon. Outra vez o Gomes. A bola atrapalhou um pouquinho. Ele é pequenininho, mas é enjoadinho, né? Vai para cima do aniversário, vinga, está toda a pessoa na bola. E agora o Washington ficou no chão. Uma pegada mais forte. Uma falta cometida pelo Spino lá em cima do Washington. Aí a falta em cima do Washington. Hoje aconteceram no Tribunal do Rio de Janeiro julgamentos de jogadores envolvidos na questão lá da final da Taça Guanabara. Zé Carlos, Jorge Henrique e Souza foram absolvidos. Zé Carlos e Jorge Henrique do Botafogo, Souza e do Flamengo. Ferreiro do Botafogo, dois jogos. Lúcio Flávio do Botafogo, dois jogos. Diguinho do Botafogo, dois jogos. Castilho, goleiro do Botafogo, com o jogo. E Cuca, técnico do Botafogo, suspenso por 30 dias. O Botafogo, pelo seu departamento jurídico, rapidinho, é tempo suspensivo para o Cuca. Enquanto a torcida do Fluminense comemora, e a bola rola no Maracanã. Aí chegou para a marcação, para a cobertura, o zagueiro Martelli. O Fluminense vai terminando com o seu jejum de 37 anos sem vencer na Libertadores. De fim de jejum, hein? De apetite! Está explicado o apetite do Fluminense. O jejum tão longo como esse. É, foi em 71. Jogou, ganhou quatro vezes e perdeu duas. E em 85 não ganhou, né? Quatro empates e duas derrotas. Então a última vitória foi em 71. O jogo já vai chegando a 35 minutos. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, saia do aperto. Grediário automático Itaú. Roger. Dodô encosta para jogar. Mosqueira tomou do Conta. Thiago Neves, de falta, fez 1 a 0. Dodô fez 2 a 0. Gabriel 3 a 0. No segundo tempo, Dodô e Washington. E o torcedor que está ligado no futebol da Globo navega pela internet e vê o Dodô fazer os seus gols e pergunta, Noronha. Ele já está fazendo o torcedor e esqueceu o Leandro Amaral. O Evandro Oliveira, do Rio, faz essa pergunta. O Evandro abriu mão dos três atacantes do Renato. Ele não acredita que vai jogar com três atacantes. Então, Evandro, você está querendo que o Leandro dispute com o Dodô. Eu tenho a impressão que não. Eu acho que no conjunto de jogos que vem por aí, tem vaga para todo mundo no time do Fluminense. E é muito bom ter reserva da altura do Dodô, a altura do Leandro, a altura do Washington. Agora, você não acredita mesmo em três atacantes, né? Eu vou falar para o Renato. E o Leandro, os três chegaram agora no Fluminense. O Fluminense está fazendo hoje a 12ª partida, né? A 12ª partida. O Dodô hoje faz dois gols, 12 jogos no ano. E os três chegaram agora. E ainda tem o Fondo, que entrou no time, entrou bem. Fez uma boa partida hoje. Tem elenco, o elenco para a Libertadores, para a Carioca, para o Campeonato Brasileiro, que vem aí. Olha o Roger. Tenta fazer a jogada de linho de fundo. Foi travado pelo Spínola. Depois a bola bateu no Roger e saiu. Lembrar que o Leandro Amaral ainda tem a questão jurídica, né? Hoje o Leandro está preso ao vasco. Não pode jogar no Fluminense. Kleber, 35.436 torcedores presentes aos Amaracama. 35 mil num belo espetáculo. E a expectativa é que na próxima, né? Que será na abertura do retorno do grupo, quando o Fluminense vai receber o Libertar, ganhamos mais ainda, torcedores. Flamengo e Fluminense representam o Rio na Libertadores 2008. Vai embora o Arsenal. Dias faz o cruzamento. Subiu o Roger para afastar. Pega o rebote Igor. Conca toca. Dodô domina. O Washington dispara lá pela direita. Dodô prefere o toque no meio para o Igor. Já passa para receber Conca. Aí o Fluminense dá uma segurada. Dodô. Ele e Cícero. O Cícero tentou abrir. Foi falta. Pelo menos pediu o Cícero e o torcedor. O Washington também reclamou. O Carlos Torres, hábito do Paraguaio, mandou seguir. Com 38 minutos no relógio. No primeiro tempo, ele se enroscou com o adversário. Cabeceou a bola para fora. Fez falta. No segundo tempo, ele fez gol. Dois. Dois gols de Adriano. O São Paulo vira o jogo. São os dois gols que inauguram a artilharia de Adriano em Libertadores da América. Daqui a pouco, a gente mostra o segundo gol do São Paulo. Viram o jogo para cima do Aldax do Chile. E o Arsenal toca a bola. Vai se mandando. Vai partindo o Castelloni. Cominê se cerca e o Arsenal não consegue também invadir a área. Agora vai cantar na tabela. Olha o Gomes. Boa jogada. Tentava limpar por dentro para bater o Calderon. Perdeu o lance. A Libertadores começou em 1960. E de lá para cá, nós tivemos 116 jogos entre brasileiros e argentinos. Você que gosta da rivalidade. Olha o Gordão. Ficou no chão. A gente trocou a falta em cima dele. 50 vitórias argentinas, 44 vitórias brasileiras e 22 empates. Quer dizer, com essa vitória hoje, o Fluminense chega com o futebol brasileiro a 45 vitórias e diminui um pouco. Agora está 50 a 45. Falta no Dodô. Torcedo do Fluminense que está bem concentrado atrás do gol. Onde está o goleiro Cuenca do Arsenal nesta segunda etapa? Fica torcendo pelo sexto gol. Goiado de 6 a 0. Será? Cícero e Thiago Silva na bola. Partiu o Thiago. Só rolou. Cícero bate. Gol! Cícero do Fluminense. Se alguém esperava a bomba do Thiago, ele só rolou. E vem o chute preciso, venenoso de Cícero. Olha a curva que a bola faz. E vai para o fundo do gol. É o sexto. Cícero camisa 17. Fluminense 6. Arsenal 0. Traz fieira essa bola, hein? Traz fieira. Ela está lá desfiada quando está chegando perto. Foge do goleiro. E o pobre coitado quando vai, já é. O final mistério do fundo da rede. Tudo de longe, mas a curva da bola, acho que perdeu o goleiro. Se o Arsenal não mostrou força de campeão da Sul-Americana, o Fluminense mostrou. E goleia no Maracanã. Aí o Roger toca com o Dodô. Thiago Neves. Fez o primeiro, abriu o caminho. Dodô o segundo. Gabriel o terceiro. Dodô o quarto. Washington o quinto. E Cícero, o sexto gol do Fluminense. E nas finalizações, um passeio, né? Foram duas do Arsenal. Quinze do Fluminense. E das quinze, conseguiu fazer seis gols. E aí o resultado é esse aí, ó. No som da torcida. A torcida está na dela e o time na dele. Globo, a gente se vê por aqui. Brama, ser brameiro é acreditar na vitória. Vai pra cima da marcação e consegue o drible e o Roger. Conca trabalha com o Dodô. É, eles têm tudo pra adquirir um belo entrosamento, né? Conca e o Dodô. Pelos estilos. Ainda o Thiago e o Washington. Mas parece que esses podem se completar, né? Fred, olha só. O Gabriel tentou, jogou no Conca e já ficou fechado. Mas abriu o caminho aqui pro Roger. Olha o chance do Gabriel. O Gabriel foi travado na hora. Seis gols e 15 de agosto. Quase que 50% de aproveitamento. É, fez um aproveitamento espetacular no Fluminense. Exatamente. Elos vai caminhando a 44 minutos. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol. As emoções da minissérie brasileira, queridos amigos. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. Fluminense agora, evidentemente, toca a bola. Resultado. Brilhantemente bom. Olha o Dodô. Enquanto isso, o São Paulo suou lá, hein? No Morumbi. Vamos ver o segundo gol do São Paulo? Villanueva fez 1x0 pro Albax italiano. O Adriano de cabeça empatou pro São Paulo. E o Adriano fez o segundo gol da equipe do São Paulo. O Cleber, muito bom trabalho do Carlos Torres. Brincadeira, Luiz. Diga, Luiz. Muito bom trabalho do Torres. Um jogo que ajudou. Ele impôs-se em campo. Uma aula pra alguns árbitros aí que precisam aprender esse caminho. Num jogo disputado com lealdade. Lealdade. Um outro lance, né? O Cristiano Dias é que realmente distorla da equipe do Arsenal. Pegando firme. Entrando realmente em algumas trações. E eles foram levados em um jogo. O time do Fluminense fez pouquíssimas faltas. Tomou... Não tomou nenhum cartão amarelo. E o Emmanuel Arsenal se comportou direitinho. Com três cartões amarelos apenas. Esse é Leguissamon. E nesse instante o árbitro Carlos Torres do Paraguai. Fim de jogo no Maracanã. Goleada do Fluminense. A volta pra casa do Fluminense na Libertadores. Merece os aplausos do torcedor tricolor. Torcedor aplaude. Zaylan. Zaylan e Jorge Guilherme. Dodô foi uma atuação perfeita do time. Sua. Graças a Deus. Acho que hoje... Como você falou. Uma atuação muito convincente do time. E eu agradeço muito a Deus por ter jogado uma partida dessa. Participando de todos os gols. Acho que isso é um que o atacante gosta de fazer. Se sente bem em fazer. Agradeço companheiros também. Acho que hoje foi um conjunto muito forte. Jorge. Austin. Como descrever essa noite? Papai. Acho que não tem palavras pra descrever. Realmente acho que... Se é pra dizer é maravilhosa. Maravilhosa noite. Olha só o espetáculo da torcida. Fazer essa festa maravilhosa. O time jogou muito bem. Deu parabéns à equipe e todos os jogadores. Acho que o Fluminense realmente essa noite merece as palmas. Dessa torcida, essa noite de festa, pó de arroz. Chega arrepia, né? Tô arrepiado. Tô arrepiado de ver essa festa maravilhosa. O que a gente pode fazer pra essa festa foi contribuir dentro de campo.